Trouxe um sorriso pra você Não alegrar a tua vida Você é como uma rosa de sarom Linda e não tem formatos de fantasias Sempre me encanto com os seus olhos Meus sonhos começam quando acordo Te procurei por muito tempo, mas agora aqui Eu te encontrei Quero viver Sempre feliz Ao teu lado E ao completar o nosso amor Teremos alguns corações serem guiados Pela luz Pela luz O sincero amor Que por ser carismática Tem um sorriso Os corações serem guiados Pela luz Sempre 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 feliz Ao teu lado E ao completar o nosso amor Teremos ambos Teremos ambos corações serem guiados E ao completar o nosso amor